O dia dos pais se aproxima e aqueles que ainda não garantiram o presente para os seus pais têm tempo. Para o comércio, essa data marca o início das principais celebrações do segundo semestre do ano. De acordo com uma pesquisa realizada pela FEComércio em parceria com o SEBRAE, mais da metade dos paranaenses pretendem presentear nessa ocasião, embora haja uma pequena redução na intenção de compra em comparação ao ano passado. No geral, os resultados da pesquisa foram positivos. Foi muito legal perceber que a modalidade de pagamento escolhida pelos nossos consumidores está no PIX. Superou o cartão de crédito, superou o cartão de débito. Isso é muito bom para o empreendedor local, porque é dinheiro à vista que vai ser injetado no comércio local, dando um gás na nossa economia. Tem a questão da intenção de consumo com relação ao qual é o fator decisivo. Normalmente, a gente imagina que é preço e, na verdade, não é o preço o fator decisivo. Hoje, o nosso consumidor está muito valorizando a questão da qualidade do produto e da qualidade do atendimento. Então, fica uma dica bem importante para os nossos empresários para cuidar com esses detalhes. Produto de boa qualidade, atendimento bem feito. Segundo a consultora de negócios do SEBRAE, existem alguns presentes bastante procurados para presentear os pais nesta data especial. Ela destaca quais são os mais populares. Está ligado ao ramo do vestuário, roupas, calçados, seguido de perfumarias, eletroeletrônicos. E aí, parte depois para outros itens de menor relevância, alimentação, pequenas lembranças. Mas o vestuário, a parte de calçados e roupas é o maior índice. A pesquisa também aponta que os paranaenses têm uma média de valor que pretendem gastar ao comprar o presente para o Dia dos Pais. Em torno de R$ 137,00 é o ticket médio. É um valor que, se a gente analisar, é um preço que cabe ao bolso de todo brasileiro. É um bom presente para o pai e é um bom valor também para quem está vendendo.